Olha meu marinheirinho! Lucas! Olha pra mim! Olha pra mim, olha pra mim! Eu tenho Karina, Karina! Eu tenho! Meu marinheirinho! Meu marinheirinho! Meu marinheirinho! O que ele disse? É! O drone não é? O drone não é? O drone não é? É, o drone não é? Fala, Lucas! Fala, Lucas! É grande? É tudo bem! Eu tenho tantas roupas, mas tudo é tipo... Eu tenho tantas roupas, mas tudo é tipo... Não! Não! Olha! Uau! Que menino bonito! Olha meu meninão! Vamos pegar a chave, se você quiser ele... Lucas! Calma, dá tchau pra mim! Dá tchau pro pai! Hum? Hum? Olha a mami! Ah, mami é muito feliz! Daddy, você quer vir aqui? Eu vou segurar ele e você pode tirar uma foto? Vou pegar um foto para a chave, mas ele devem estar em casa... Ei, cala namã! Aí eu vou pegar ele e vim para a chave! Ok! A chave! Ei! E o que vai? Você pode me fazer de lado. Você pode estar em frente de mim se você quiser. Obrigado.